Música Este vídeo é um oferecimento de Funerária da Paz, atendimento funerário 24 horas Electro-Eletro-Eletrônica, antenas, alarmes, cercas elétricas, eletrônicos em geral Olá amigos, este é o Rogério Araújo, hoje estou aqui na presença do Léo Eu estou aqui também com o meu parceiro de banda, o Dênio E esse menino que perdeu o seu nome, o Diogo, que é o cara que na verdade fez essa pista Que é uma pista de bike, como é que vocês chamam aqui Léo? Fábrica de Dirt É Fábrica de Dirt, olha aqui, eu estou aprendendo hoje também aqui Mas na verdade foi uma, a razão de que eu vim aqui nesse lugar hoje Primeiro para parabenizar esses três meninos que começaram com essa ação Claro, parabenizar um monte de gente que veio ajudar aqui Porque eles não esperaram do poder público para poder realizar essa pista Que é uma beleza, que o pessoal aqui está se divertindo E se na época eu fosse moleque e puder estar pulando aí Se bem que tem gente mais velha do que eu que está aqui também, que eu estou vendo Mas de qualquer maneira, eu quero dizer que está de parabéns pela ação Foi muito complicado fazer isso aqui? Na verdade, houve assim, o problema de descobrir quem que era o dono do... Ah, o dono do local, né? E no fim das contas você descobriu, era o Aristeu Marciano E aí você tem palavra para agradecer, né? Porque afinal de contas, o doutor Aristeu que gentilmente emprestou o terreno, né? Para vocês construírem Então é aí, o senhor Aristeu, parabéns, obrigado Obrigado Os meninos, né? Por deixar fazer isso aqui E você trouxe a máquina, né? Esse menino aqui colocou a máquina Eu quero que depois eu coloquei algumas imagens do pessoal aqui filmando Esse menino aqui tocou na banda comigo aqui, né? Por que você foi responsável aqui por... Carvalho, né? Era um braço, né? Então, é isso aí Então é uma entrevista rápida, tá? Eu queria dar mais uma vez parabéns Onde que é? Como é que faz para chegar aqui? Aqui é no Paulo Asimentes Esse é o bairro Paulo Asimentes Esse local aqui fica na frente... Da Escola Neucina Da Escola Neucina, né? E todo mundo é bem-vindo aqui? Com certeza O que precisa para esse esporte? Precisa de uma bike, equipamentos, né? Que é essencial Os equipamentos, no caso, capacete, né? As luvas, uma espécie de ciclo Claro, né? Para poder desenvolver melhor, né? A modelo de esporte Muito bem Então é isso, pessoal O negócio é rápido Exatamente para dar os parabéns E para convidar as pessoas para virem conhecer aqui Novo esporte aqui em piedade Esses meninos, mais uma vez, são de parabéns E queria agradecer também a esse rapaz Como é que é o nome dele? Roberto O Roberto, que é o paparazzi E nós estamos ajudando aqui a filmar Né? Está fotografando aqui os momentos da bike Então agora eu vou filmar agora o pessoal pulando Vai lá, Denis Vai lá mostrar como você faz Valeu, pessoal Obrigado Valeu, obrigado Valeu Uau Que massa Que massa Bala Maneiro Muito bem Obrigado, pessoal Valeu Olha a turminha lá Todo mundo curtindo aí Valeu Olá, amigos Eu sou o Rogério Araújo Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Não deixe de curtir o nosso vídeo Também inscreva-se no nosso canal Assista nossos vídeos anteriores E participe do nosso grupo de discussão do Facebook Muito obrigado a todos E tudo de bom E tudo de bom bem E aí Obrigado.